Fim do combate à corrupção? Justiça anula a condenação de Eduardo Cunha e Henrique Alves. Segundo o Facebook do deputado federal e príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, em sessão fechada, o Tribunal Federal da Primeira Região, TRF1, decidiu anular a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves por envolvimento em um suposto esquema de cobrança de propina de empresários em troca de contratos com a Caixa Económica Federal. Eduardo Cunha havia sido condenado por violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, com pena de 24 anos e 10 meses e multa de R$ 7 milhões como reparação do dano. Já o ex-deputado Henrique Alves foi sentenciado por lavagem de dinheiro, com pena de 8 anos e 8 meses de prisão, coisas de república, enquanto o povo acreditar que na república acabará a corrupção e haverá alguém lutando para diminuir ou acabar com essa praga, o povo vai continuar sendo enganado, somente uma monarquia parlamentarista, com um poder moderador exercido por um monarca, que essa bandidagem vai ter fim. E você, ainda vai acreditar na república? Vai achar que na próxima eleição, vamos eleger deputados e senadores melhores? Deixa aí seu comentário e participe do canal Monarquia Livre, sinceramente, não vai mudar nada, o Brasil vai continuar sendo como está, a terra da impunidade.